Minha amazinha mais linda do mundo! Hoje eu venho com um vídeo aqui que vocês vivem me pedindo Hoje vai ser a oportunidade, hoje vai ser o dia de fazer esse vídeo tão pedido Que são de makes baratinhas Aí o que eu fiz? O que eu fiz? Juntei um monte de maquiagem com valores até 15 reais Cara, 15 contou! Montei um kit de maquiagem até 15 reais E vou estar fazendo com vocês aqui uma make, tá? Pra não fazer a semana inteira só de maquiagem Mas com várias outras marcas, vários estilos de maquiagem Então vocês colocam aqui embaixo se vocês querem Uma semana inteira só com makes, tá bom? Coloca aqui embaixo também sugestões pra esses tipos de vídeos, tá? Se você gosta de vídeo de maquiagem, já deixa o like aí Já deixa o like pra eu saber que você gosta, tá? Se inscreve aqui no canal também pra semana que vem você ficar por dentro dos vídeos que vão vir, tá bom? Vamos começar aprendendo essa cabeleira toda Porque o que mais tem aqui é cabelo Espera aí que eu vou prender esse caso um coque aqui, ó Vou prender a franja com meu bops Esse bop é de velcro, tá, gente? Eu uso ele mais pra prender a franja quando eu vou fazer maquiagem mesmo ou limpeza de pé Bom, minha pele já está limpa, tá? Lavei, passei o creminho nos olhos, passei o creminho no rosto Aquele processo normal que tem que ter antes da maquiagem, tá, gente? Esse cuidado skincare aí, ó, antes da maquiagem é muito importante, tá? Não sai lavando o rosto, tacando maquiagem, não Lava o rosto, passa os seus cremes, depois vocês vêm com a química Que é a base, o primer Eu escolhi hoje um bem baratinho que eu gosto bastante no dia a dia Tô dando uma chacoalhida nele Que é esse aqui da Colortrend, ó Eu vou deixando os preços aí embaixo pra vocês e vendo o valor de cada um Aquele normalzinho da Colortrend Gosto muito dele pro dia a dia, sério Eu vi muitas meninas reclamando, falando que não resolve nada, não sei o que Eu gosto, gente, eu tenho ele há um tempão Eu gosto dele pra, pra, pro dia a dia mesmo, pra bater Tipo, quando eu vou trabalhar Pra o dia a dia Aí eu passo mais aqui Que é a parte que eu tenho mais oleosidade Tá conseguindo ver bem aí meu rosto? Tô espalhando aqui, ó Essa parte aqui é onde eu fico mais oleosa Esse cantinho aqui do nariz, ó Aqui é um poço de olho, essa parte de mim Nunca vi Uma testa, um queixinho Aí você vê o lugar que você tem os poros abertos Os lugares que tem mais oleosidade Esperaria sentar um pouquinho, tá? Então aí, ó, primer facial efeito matte da Colortrend, tá bom? Também super em conta, super no valorzinho aí Depois do primer nós vamos vir com a base E a base que eu escolhi, gente, é uma base muito querida Que eu amo muito Inclusive eu comprei ela na 25 Acho que foi no começo do ano Já tá quase que no fim já, infelizmente Que é essa base aqui da Max Love Essa daqui ela é vegana A minha cor dela é o 43, tá? Gente, essa base, o tom dela pra minha pele É o tom que eu queria pra todas as minhas bases, sério É um tom muito que eu gosto, assim, sabe? Um tom muito cravado Toda vez que eu vou comprar base, assim, em loja física Eu levo ela pra ter como referência Porque eu gosto muito da cor dela na minha pele Sério? E ela tem uma cobertura grossa, sabe? Ó Ela tem uma cobertura muito boa Não me deu espinha Tem umas meninas que falaram, né? Que eu fiz resenha Que deu espinha nelas Gente, em mim não deu não Graças a Deus E olha que minha pele é bagaçada, hein? Você sabe que minha pele é bagaçada Ela fala que ela é uma base, é uma cobertura oil free, tá? Vou pegar uma esponjinha aqui Vou obedecer ela, a esponjinha A esponjinha não tá na lista não, tá, gente? Porque eu não achei nenhuma esponjinha nesse valorzinho baratinho, não Mas tem Tem esponjinha baratinha, assim É que eu não tenho aqui Ó Dei uma obedecida E vou espalhar essa base aqui Olha só a cobertura dessa base, gente Ela tem uma cobertura muito boa Tem vezes que eu não preciso passar corretivo com ela De tão boa que é a cobertura dela E graças a Deus Nunca me deu reação Nem espinha, nem bolinha, nem nada Vou pegar um espelho Tá mais perto Pronto, gente Olha, eu espalhei toda a base Vocês viram como ela fica boa na minha pele? Ela fica muito boa essa base Eu amo demais Essa base da Max Love, tá bom? Vegana, cremosa, secagem rápida Efeito mate, oil free Eu amo meu número 43 E agora eu vou colocar aqui embaixo Da área dos olhos Da área dos olhos Na olheira O corretivo da Avon Também da Colortrend, ó Tá? O precizinho vai tá aparecendo aí de todos Essa cor aqui é o bege escuro Tá bom? Que é uma corzinha mais clara mesmo, ó Que eu gosto de colocar pra iluminar Então eu vou colocar aqui embaixo Meninas, tudo bom? Ó Aí eu gosto muito desse corretivo, gente Sério Ó Tá vendo? Fica um pouquinho Mais claro que a minha pele Mas eu gosto pra fazer esse Efeito iluminado Aqui Aqui embaixo Aqui em cima Ó Assim desse jeitinho Esse negócio que eu borrifei na esponjinha, gente É água Só no fisiológico É só no fisiológico, tá? Eu coloquei dentro de um frasquinho, ó Aí eu espirro na esponjinha e passo Porque eu acho mais fácil Que ficar toda hora na pia molhar a buchinha, né? Ó Com a mesma esponjinha Eu vou tá esfumando esse corretivo Meio que uma pelezinha Até que boazinha, né? Porque essa base, ela é boa Ó Esfuma tudo Agora eu vou tá Dando batidinhas assim Desse jeito Tá? Tá bom E aí aqui embaixo Eu vou tá colocando um pozinho mais claro Na verdade Esse é bem mais claro Eu espero, Deus, que dê certo É um pozinho da Ruby Rose, ó Normalzinho Você paga aí R$8,00 nele Na R$25,00 é mais barato ainda Na R$25,00 você paga ele por R$6,00 É aquele fininho, ó Tá vendo? Ele é mais claro Esse daqui é o PC03 Gente, tô cheia de medo Mas eu vou pegar com a esponjinha também assim, ó E vou colocar aqui embaixo Um pouquinho, ó Assim Aqui também Os lugares que eu iluminei, né? Aqui Dando ver? Espera que depois saiba com facilidade Vou aproveitar que eu fiz essa caminha aqui E eu vou com a minha sobrancelha Vou com a minha sobrancelha, amiga Que é esse daqui, ó Aquele duo da Abelha Rainha Da Shiny Colors Que eu amo Fiz vídeo esses dias dele aqui no canal Tá pertinho, ó E eu vou usar ele Pra arrumar minha sobrancelha Se eu achar o pincel, né, amiga? Porque Eu não sei o que é o meu pincel de sobrancelha Achei o pincel Vou pegar o mais escurinho, ó O de baixo E vou dar uma na brancelha Vamos lá Olha Como já mudou Ai, gente Vocês são tão lindas, né? Fico vendo os comentários de vocês nos vídeos Fico sem palavras Eu fico sem saber o que responder Às vezes De tanto carinho que vocês mandam Fico Meu Deus do céu O que eu vou responder? É muito fofo As caras Vai socar a cara de vocês Aqui pro final Eu vim o mais escuro Vou fazer no outro E aqui no comecinho Eu vim com o tomzinho mais claro, tá? Deixa eu só fazer aqui no outro Olha lá A sobrancelha pegando jeito Vou pegar uma escovinha Gente, toda vez que eu passo base Minardista fica coçando Vocês também são assim? Nossa, que agonia Eu passo base Minardista que coça muito Essa ponta dele aqui Ó Eu tô adorando essa paletinha Da Abelha Rainha Muito linda E no começo Agora eu vim com o mais clarinho Que é o de cima Tá dando uma esfumadinha assim Tá vendo? Pronto Assim Tá vendo? Ó No comecinho mais clarinho E no meio pro fim Mais escuro, tá? Duas sobrancelhas Da Abelha Rainha Que eu tô amando Ocean Colors E agora vamos pro olho, né, gente? Vamos para o olho A maquiagem A maquiagem A paleta de sombra Que eu vou usar Ela é nova Nem abri ainda, cara Deixa eu abrir com vocês Olha o tom dessas cores Cara, olha que cores lindas Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha que coisa linda Meu Deus Que coisa linda R$13,99 Tá, vou começar a usar um marronzinho aqui Um marronzinho mais escurinho Aqui, ó Vou começar usando esse Pra dar uma aprofundada Pra dar uma aprofundada ali No nosso olhar Com um pincelzinho gordinho Vamos ver a pigmentação dele, ó Aqui no dedo R$13,00, né? R$13,00, ó Vou colocar aqui E vou esfumar aqui, ó O côncavo Vou subir um pouquinho Ai, eu gostei dessa cor, hein? Olha que cor bonita Né? Meu, tem vezes que eu faço assim, gente Eu passo só esse marrom assim E vou Quando eu tô com pressa De sair pra tocar em casamento Eu passo um marronzinho desse Passo um delineador Tá ótimo Ó Nossa, eu amei esse marrom E olha como pigmentou bem no olho Ó Meu Deus, gente Olha que lindo que ficou Vou tirar a mancha aqui Olha que corzinha bonita O outro Eu vou fazer um olho primeiro E depois eu com vocês E o outro eu faço sem vocês, tá? Pro vídeo não ficar tão longo Eu vou fazer esse esfumado aqui mesmo Pra gente ver bem Como é que é a pigmentação dele Na pele crua Olha só Ai, eu amei esse tomzinho de marrom Ficou bonito, não ficou? Gente, que paletinha boa Por enquanto eu tô gostando Essa profundidade que eu amo Que eu gosto E agora Eu vou colocar um cantinho aqui Já É, eu vou colocar esse daqui Aqui no cantinho Esse tomzinho aqui Esse amarelinho Aí tá bem forte Mas ele é mais clarinho Que isso aí que vocês estão vendo, viu? Ele é Deixa eu ver se eu coloco ele Vou colocar ele Com o dedo mesmo, ó Com o dedo Eu vou trazer pra cá Tá vendo? Também o cantinho Aí pigmenta bem, ó O dedo Depois eu vou fazer um swatch Melhor Ai, que bonito Gostei Esse clarinho assim Bem Suave, ó E na pálpebra Hum Eu acho que eu vou pegar Esse tom aqui, ó Esse Que ele é cintilante Ó Ele é cintilante Acho que eu vou colocar ele Na pálpebra Com o dedo também Deixa eu pegar um pincel Olha pra ver se Estou fazendo pra vocês verem Ela esfarela um pouquinho Assim E no cantinho do olho Eu vou vir com esse marronzinho aqui Mais escuro, ó Tá? Vou vir com um pincelzinho de bolinha Na ponta, assim, ó Tem uma bolinha E vou vir aqui no cantinho Tô tentando usar ao máximo As cores dessa paletinha, tá? Pra gente poder conhecer ela Ó Colocar aqui nesse canto Como tá com pó aqui embaixo Ele vai cair em cima do pó Vem esfumando esse daqui, ó A gente achou pigmentado essa paleta Vou pincel gordão Que eu comecei o vídeo E vou esfumar aqui, ó Tirar a marcação, né? Gente, paletinha de 13 reais, cara Vai fazer bastante coisa, ó E no côncavo aqui Nesse osso aqui em cima, ó Tá vendo? Esse ossinho aqui Eu vou colocar um coralzinho Esse daqui, ó Tá? Um coral Também com pincel gordão Olha só Como ele é pigmentado Tá vendo? Pincel Vou tirar aqui o excesso Um pouquinho, ó E vou aplicar assim Primeiro, ó Vem depois bem suave Mas vem até muito produto Esfumando aqui em cima Nesse daquele ossinho Que eu falei pra vocês, né? Ó Gente, essa paletinha tá pigmentada, hein? Essa paletinha me surpreendeu hoje Olha como é que ficou o olho Ó Eu amei Tive que tirar um pouquinho do excesso Ó Deixa eu botar um pouquinho com o amarelo de novo Pra subir aqui Olha que bonitinho, gente Esse olho Vou pegar mais um pouquinho do amarelinho Que eu peguei ali no cantinho E vou colocar aqui embaixo, ó Porque é o tonzinho mais claro que eu tenho nessa paleta Vou colocar aqui pra dar uma iluminada Essa paletinha eu comprei naquela lojinha Que eu falei pra vocês aqui perto de casa Inclusive Eu conversei com a menina que trabalha lá, né? Lembra que eu falei que eu queria filmar pra vocês a loja? Que continua nas promoções lá, gente Aí ela pegou o nome do canal E falou que vai dar uma olhadinha E que ela ia falar com a dona lá, né? Se podia filmar na próxima vez Então se puder Aí eu filme pra vocês Nossa, eu amei Amei muito A linha d'água Eu vou passar esse lápis aqui, ó Tipo um jumbão Da Belly Andy Que eu adoro Na cor bege Comprei na 25 também Vocês sempre me perguntam nesse lápis É da Belly Andy Comprei na 25 Antigamente eu gostava mais dele Porque ele não tinha cintilância Hoje em dia eles colocaram cintilância Eu não gosto tanto Mas... Tá bom Ó, tá vendo que a linha d'água fica bem aberta O olhar Vou tirar esse pó aqui de baixo Ó Até que não ficou marcadão, né? O tom mais claro E... Aqui embaixo, ó Rente os cílios Eu vou passar Esse marrom mais escurão E depois esse daqui Tá? Vou passar esses dois aqui Vou pegar o pincel do... Na sobrancelha mesmo Que eu nem sei mais onde eu botei Esse pincel Ó, a corzinha mais escura Vou colocar aqui embaixo, ó Rente aqui, ó Olha que pigmentado essa paleta Gente Eu tô passada com essa paleta Juro Passada com a pigmentação dela Ela é muito pigmentada Olha Lindo E venho com outro pincelzinho O vermelhinho da paleta, ó Vou vir com esse daqui, ó Vermelhinho mesmo Esse tantinho Vou dar uma... Tira no excesso E vou esfumar aqui, ó Uns dois Muito lindo Apaixonei nessa paleta, gente Nossa, que coisa linda Ó, com a mão bem leve Bem esfumando tudo E muito rímel, né? Qual que é o preço aí, né? Pra vocês desse lápis aqui Ele é muito barato, gente Acho que ele é cinco reais Uma coisa assim Muito rímel na vida Ah, eu vi um delineador aqui Da Ruby Rose Eu paguei onze reais nele, ó Mas eu acho que não vou passar Delineador, não O que vocês acham? Se eu for passar Eu não vou passar gatinho, não Peraí que eu vou passar ele, então Esse daqui é o da Ruby Rose A prova d'água, ó Eu paguei Doze reais, se eu não me engano, nele Onze, alguma coisa Uma coisa assim Tá? Mas não foi Não chegou nem aqui Ó, gente Eu fiz só Uma sujeirinha aqui embaixo Acho, ó, com delineado Não puxei gatinho Não puxei nada Tá vendo, ó Só passei mesmo bem rente Auxílios e tá bom Porque eu não quero que suma A minha sombra Se eu fizer um gatinho Ele vai cobrir A minha cintilância aqui, ó E eu não quero Vamos passar pro rímel, né? O rímel que eu escolhi Foi esse aqui da Colortrend também O Much Crush Ai, gente Esse rímel é muito maravilhoso Tá sendo meu queridinho Por esses dias Sério Eu gosto muito dele Da Avon aí Cadê as minhas amigas Avonzeiras? Ó, o pincel dele Vou passar esse rímel E já volto também Porque demora, né? Rímel demora Peraí, gente, ó Passei o rímel Diferença que dá, né? Quando a gente passa A máscara de cílios Dá muita diferença Amo essa máscara Por muitas vezes Eu acho que essa máscara É prova d'água, gente É difícil de sair, sabe? Eu não tiro maquiagem no chuveiro Ela é muito difícil de sair Ela não amolece com facilidade, não Olho praticamente é isso Que eu tô apaixonada nele Amei essa paleta De verdade Achei que pigmentou muito bem Por ser uma paleta de 13 reais E 14 reais Gostei Vou passar no outro olho E já volto com tudo pronto, tá? Os olhos pronto Peraí Pronto, né? O pincinho Terminei o olho Olha só que bonito ficou Gente Tô de cara com essa paletinha Juro Que eu tô de cara Esse aqui eu tenho mais cílios nesse Do que nesse Porque eu tô meia tareca nele Juro que eu tô de cara com essa paleta Eu achei ela muito maravilhosa Pra fazer várias coisas com essa paletinha, gente Olha esses tons Coisa mais linda Amei essa paletinha de 14 reais, cara 14 reais Agora vamos para o blush Que eu vou usar esse trio aqui da Ruby Rose Que eu lembro que eu paguei nele Exatos 8 reais Sim É um trio, ó Tá vendo? Vem esse mais escurinho O mais clarinho E o iluminador Vou usar ele Esse daqui Ai, gente É o Pink Pink Chex Uma coisa assim 01 Pink Chex Uma coisa assim, gente Ó Vou dar aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? Essa é a numeração dele Eu amo esse blush Sou apaixonada nele Ele é muito lindo Eu misturo sempre os dois Assim, ó Eu pego os dois O clarinho e o escuro, ó Misturo Ele é lindo Tão sutil Olha como ele fica bonitinho E esse do meio Ele já é meio que o iluminador também Sabe? Eu acho que ele tem uns brilhinhos Ó Ixi, acho que eu peguei muito esse lado Deixa eu pegar mais um pouquinho do claro Como fica bonitinho, né? Esse blush é muito bonitinho Pigmentado Tem que tomar muito cuidado com ele Tudo da Ruby Rose é muito pigmentado, né? Tem que tomar cuidado com tudo Que... Como ficou lindo esse olho Tô passando Ó Vou passar o iluminador também Da Ruby Rose Que é o último, ó Esse daqui Também é muito pigmentado esse iluminador Eu amo ele Olha Que lindo Ele é muito lindo Olha Menina Ai Pra brilhar eu nem vou Ó Tomadinha eu subo com o restinho Aqui ele é pigmentado mesmo Tudo com o restinho eu consigo fazer um monte de coisa Olha que bonito Tem gente que não gosta do meu nariz iluminado Porque o meu nariz ele é muito empinado E iluminados demais não fica bom Já ouvi isso Ah Por último de batom Por último é Ah, tem um pó também Eu não passei pó, gente Porque essa base ela é muito sequinha Mas eu tenho um pó aqui, ó Da Ruby Rose também, tá vendo? Esse é o PC16 Também gosto dele Vou passar um pouquinho aqui, ó PC16 Esse tom ele é um pouquinho mais escuro que a minha pele Entendeu? Pouco mais escuro Mas como a base geléia já é bem sequinha Eu nem passo muito, ó Tá bom Mas o pó é esse Também nessa faixa aí de 6 reais Ah, da Ruby Rose E de batom Escolhi um batom, cara Que todo mundo vai poder ter esse batom Porque ele tem em qualquer lugar E ele é muito barato Que é o batom da nossa época Tipo lip tint, né? Ele é aquele verde Que depois fica meio rosinha Vou passar ele aqui E aqui no meio Ó Deixa eu tirar esse Espera aqui Eu vou tirar essa base da minha boca Tô com base Aí interfere, né? Não tem graça Agora sim Tomzinho Ó A gente eu amo a cor desse batom Ele é muito bonitinho Meio que uma cerejinha, né? Fica muito bonito Mirira Vocês gostaram do make? Ó Vocês que pediram, hein? Ele faz um make com produtos baratinhos Mas bem baratinhos mesmo Gente, o que eu mais recebo aqui no canal São comentários de você Por favor, me dou a maquiagem Você não tem dinheiro pra comprar maquiagem Eu confesso que eu não dou muito a usar de dia não Tá? Porque, gente Vocês encontram base hoje em dia por 8 reais Tem base por 8 reais Tem base na 25 que custa 6 reais Entendeu? É questão de pesquisar De testar De ver Todo mundo hoje em dia tem 5 condições de comprar Pelo menos o básico Não tô falando pra vocês terem o mundo de maquiagem É o básico Corretivo Corretivo baratinho Mas que você vê que cobre bem Entendeu? Corretivo Uma base que dê pra criar camadas Se você quiser uma pele mais reboco Você pode passar outras camadas Dá pra montar um kitzinho assim Produtos baratinhos Ó Fiz uma make muito boa Iria fácil pra uma festa Com essa maquiagem que eu tô Com produtinhos até 15 reais 15 reais Bem dizer, acho que um aí foi 15,99 Uma coisa assim Não sei se foi o primer Que é 15,99 Mas poxa vida, gente 15 reais Todo mundo tem 15 reais, gente Gostam da maquiagem? Deixa um like então, meu amordinho Por favor Deixa um like aí Pra você demonstrar Que você realmente gostou da make, tá? Essa make que vocês que pediram Com produtinhos baratinhos Produtinhos até 15 reais Tá bom, meu amor? Se inscreve aqui no canal também Pra gente ficar mais juntos Nos próximos vídeos Que irão de vir Pra tá fazendo uma semana inteira Só de makes Makes verão Make dia Make pesadona Make tudo que é tipo de make Bota aqui embaixo também Sugestões, tá bom? Pra poder tá fazendo esses vídeos Um beijo, meu amorzinho No seu coraçãozinho Mais lindo do mundo inteiro, cara E a gente se vê aqui No próximo vídeo A gente se vê aqui amanhã Amanhã estaremos aqui Vidas maravilhosas Sim, senhora Um beijão E até lá